No Senado, eu acho que há uma ampla maioria favorável a que a gente tenha o fim do voto secreto para todas as votações. Essa votação da Câmara nos surpreendeu positivamente, porque eu acho que ela combina com uma ampla maioria. Eu acho que essa votação praticamente nos empurra para uma decisão rápida e mais do que isso, uma decisão pelo fim do voto secreto. Se tem alguém que vai comemorar o voto aberto, aliás, foi também pauta das manifestações recentemente, é o povo. É o povo, não é o governo apenas.